O que nós temos que analisar, eu acredito que não seja necessariamente a lei que foi implementada no Brasil de uma forma de fomentar os negócios, mas sim quais são os impactos que o governo, junto com a comunidade empresarial, vai tomar em relação ao coronavírus. Eu acredito que o que é mais importante são núcleos, ações tomadas tanto do governo brasileiro como do empresariado. Então a gente tem que fomentar debates. A própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão Especial de Relações Internacionais aqui da OAB São Paulo, organizará um evento no dia 26 de março sobre o coronavírus, o reflexo do coronavírus nos negócios. A Comissão Especial, da qual inclusive eu sou membro, está organizando isso para toda a sociedade, não é só para a classe jurídica, não é só para os advogados. Para toda a comunidade ter uma ideia de como esse impacto, como esse Covid-19 vai impactar a sociedade de uma forma geral, sob o ponto de vista de saúde, ponto de vista de negócios e entre outros aspectos. Eu acredito que nós precisamos fomentar o diálogo, tanto aqui internamente no Brasil, como o diálogo com o nosso maior parceiro comercial, que é a China. E os advogados, mais do que o conhecimento técnico, eu acredito que precisam ter muita cautela na abordagem dos seus clientes, na análise dos contratos internacionais, por não entenderem muito bem a necessidade e a peculiaridade da cultura de negócio chinesa.